Esse canal em homenagem a minha mãe, que me chamava de Rosinha, uma guerreira extremamente forte, que me transmitiu e me formou como um melhor ser humano. Eu tive a melhor formação. Direito empresarial sempre foi e sempre será uma das disciplinas mais espinhosas do direito. E a minha paixão e a minha formação profissional. E eu não vou medir esforços para te ajudar, tanto na aprovação do AB como no concurso público de uma forma geral, a dominar esse instituto.